Olá meus colegas, aqui é Fábio Miqueletti, seguindo com mais uma dica clínica para vocês. Hoje é um tratamento mais complexo, não tão comum, que é o canino impactado por inferior. Então já tem que avisar o paciente que é um prognóstico, tratamento mais longo e pode ser que não dê certo também. Então esse é o paciente que tinha a Luana, em 2016 que eu conheci ela, o canino impactado inferior. Então não se faz cirurgia sem a tomo, e aqui está o canino. Além de tudo, por lingual, então foi feita a cirurgia pelo Rodrigo Milani, o professor Rodrigo, E a mecânica aí de dois anos e meio a três anos, com muita paciência, hoje aconteceu uma grata surpresa. Olha lá o canino. Repara a mecânica aqui. Cirurgia para expor o canino, botão, vamos lá, passo a passo. Cirurgia para expor o canino, muito cuidado com o nervo mentoniano, botão e um fiozinho saindo. Só que aqui eu tive que dar ainda torque no incisivo, porque a raiz do incisivo começou a bater no canino. E a mecânica é isso aqui, ó, boca ao shelf e o elastique ativando todo o canino. Nós conseguimos trazê-lo com muita paciência, né? E eu vou fazer a ativação agora. Claro que ela vai sentir o canino aqui, porque é um movimento ortodôntico. Olha o que eu faço. Bucal shelf. Bucal shelf é o parafuso 2x12 de aço, né? Não se faz esse tipo de mecânica com titânio. Bucal shelf é feito de aço. Aqui eu ativei um elo do elastique. Veja a mecânica. Então, o fio de amarril, o elastique e agora o detalhe importante é cortar bem o elastique, porque, por incrível que pareça, se deixar rebarba na extremidade, vai fazer a afta no paciente, o elastique. Olha lá. A extremidade é muito importante. Então, essa é a dica de hoje. Ao vivo e a cores e a paciente muito boa, cooperadora aqui. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.